Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, e hoje lhes trago mais um vídeo de PlanetCraft pra vocês novamente. Tá caindo alguma tempestade aí, essa tempestade que cai aí, esses meteoritos, comum, né, é tempestade que libera meteoritos padrão, tipo ferro, cobalt, essas coisas mais simples assim, tá? Porém, eu preciso aumentar a geração de pressão no nosso terreno, tá galera, porque aumentando a pressão vai liberar esse cara aqui que já está pertinho pra liberar, que é o reator nuclear tipo 2, tá? E depois também tem um dispersor de semente, onde a gente pode colocar a semente que a gente quiser, né, é isso mesmo, né, coloca aqui a semente para cultivar flores em pequenas áreas externas, e eu tenho bastante flores ali, né? E tem esse extrator de graz, cara, extrai gás automaticamente do solo, e esse aqui, ó, extrator R2, né, extrator 2, né, que é o mais parrudo, e creio que com ele a gente vai conseguir muito ósmeo no futuro, tá galera? E pra fazer o novo gerador de pressão, que é o Broca T4, ele precisa de 6 Superliga e 3 ósmeo, tá? E eu só tinha 5 ósmeo, já subi lá em cima, já fiz mais um gerador de calor pra derreter o gelo lá, né, derreter logo aquele gelo que tá lá em cima, ó, deixa eu vir aqui mostrar pra vocês que a gente já, ó, aqui ó, mais um, cadê? Calor aqui, ó, tô aumentando o calor, calor, o calor vai demorar um pouquinho, tá subindo rápido, tá subindo rápido, Confesso que tá subindo rápido, vou ter que fazer mais um gerador desse aí, porém precisamos de mais um gerador de energia, a gente vai fazendo conforme vai dando, tá galera? A gente vai evoluindo, né? Ver como tá ali as coisas, tá, deixa eu ver aqui se tem água, já tem água suficiente, eu tô recolhendo tudo, fiz um armário aqui fora pra guardar toda a água, porque quando a gente precisar, né, tá bem aí mais fácil, e não deixar isso aqui sempre lotado, tá? Então vamos lá, vamos preparar esse cara aqui hoje, vamos tentar fazer pelo menos dois dele, tentar, tá? Eu disse, eu disse isso mesmo, tentar, então a gente precisa de quatro super liga, quatro super liga, né, deixa eu ver o que eu tenho aqui, quatro, então quatro super liga vai quatro ferro, quatro cara desse aqui, pra gente fazer a super liga bonitinho, mais quatro desse aqui, ok? O ferro eu já tenho, então mais quatro desse aqui, e mais quatro desse último aqui, que ao caso só três, porque eu já tenho um no inventário, beleza, vamos lá fazer essas super ligas, daria pra fazer mais? Daria, porém eu não tenho mais o ósmeo, né, infelizmente eu não vou ter mais o ósmeo, então vamos lá, vamos fazer aqui a super liga, faltou alumínio, cara, será que eu vou ter quatro alumínio aqui? Um, dois, tá, vamos ocupando ali, desocupando espaço, e aí a gente vai fazendo, né? Vamos lá, vamos fazer uma super liga, ok? Vamos voltar aqui, vocês viram que eu tinha uma organizada aqui, criei os armários, né, semente, ósmeo, 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 na verdade só tem mais um, velho, eu me confundi, tá? Um, dois, três, pronto, só mais três vai dar pra fazer a quantia que eu preciso pra fazer aquele gerador de pressão, tá? Boa, vamos fazer até acabar, acabou? É a quantidade certa? São seis, são seis, é isso? É isso mesmo, vamos lá, cara, o bicho parece uma aranha, né, meu? É meio gigantesco, né? Cara, é diferenciado ele, hein? Diferenciado, eu fico voando, levanto uma poeira danada, velho, vou colocar ele mais pra longe aqui, assim, ó, lá nessa base, ó, olha isso Ahn, rapaz, mais um desse ia fazer o estrago, por quê? Ia fazer o estrago, esse novo gerador de pressão, ele é muito bom, por quê? Ele aumenta o calor em 25, né, por segundo, a pressão é 459 por segundo e o outro aqui, ó, o calor é 0,25 e pressão 17, ou seja, isso aqui, meu amigo, é muito bom Se eu conseguir mais um oz, meu, nossa, ia dar pra... ia ser top, hein? Ia ser top demais, porém, infelizmente, temos que, né, acordar pra realidade Máquina de reciclagem, permite quebrar objeto e recuperar... Ahn, cara, era pra mim ter feito esse Eu fui e fiz isso aqui, ó, triturador que estraga tudo, cara Tá, isso aqui é melhor, esse que eu queria, ou seja, não vai precisar de... dois chips de construção? Beleza, vamos ver o que precisa pra tá fazendo o chip de construção É... silício e tal, são dois, então vamos lá pegar Vamos lá pegar e vamos fazer esse chip aí, vamos tá fazendo esse camarada aí, então vamos lá É magnésio? Não, é silício, né? E vem aqui, ok Ok, dois silício, é dois magnésio mesmo, né, cara? Acho que é isso aí, acho que é isso que faz o chip, deixa eu confirmar É isso mesmo, né? Chip de construção, ok? Mais um desse... Ah, não, no caso eu tinha que pegar quatro de cada aqui, né? Eu que vacilo, Rafael! Tá, vamos voltar lá, vamos fazer bonitinho E aí a gente já vai fazer aquele lá, cara, porque ele vai nos ajudar, né? Não vejo a hora dos geradores de calor se... tiver como fazer lá fora, tá? Porque aí a gente vai desocupar espaço aqui dentro, porque já tô ficando sem espaço E eu tenho que mandar as coisas lá pra cima, né? É aqui, ó Ah, fazer mais um, beleza O que que falta? Ah, hein É desconstrução, véi Pô, Rafael, faz isso não, é esse, ó Aprende a ler, menino, vai aprender a ler, porque tá feio É desconstrução, meu amigo, tá? Vamos lá, eu fiz errado Aí, galera, acabou de liberar o gerador nuclear T2 Porém, meu amigo, deve ser caro fazer esse cara, hein, véi Nossa! Mas também, ó, ele vai gerar 3.300 e... não, 300... Tem uma vírgula ali, é 331,5 de energia por segundo É bastante coisa, porém é muito caro É muito caro Tá bom, vamos focar em um, de um em um, por enquanto, tá? Porque o objetivo do vídeo aqui é outro, tá? Eu vou fazer esse cara aqui Então, bora lá, vamos fazer a Super Liga aqui Ok Beleza, peguei os 3 Ilumina ali, fiz as 3 Super Liga Agora, vamos ver o tamanho que esse cara... ele não é muito grande, véi Dá pra colocar ele lá em cima, ó Por ele não ser muito grande, a gente coloca ele aqui Tirado em algum lugar Aí, pronto, ó Então, tudo que a gente perdeu agora, a gente vem aqui Ó, coloca aqui, ele vai desmantelar e vai jogar na onde pra nós? Como é que é que funciona? Ah, não, galera, eu fiz errado Peraí, tira aqui Fiz errado aqui, tá? Desmancha ele Vamos fazer novamente Aqui, eu acho que esse aqui vai ficar legal lá de fora, véi Vai ficar legal aqui dentro, não Vamos vir aqui, ó Ai, não sei nem na onde colocar ele, bicho Aqui, ó, bem aqui na travessia Vamos deixar aqui por enquanto, né? Ele tem que ficar assim, ó Aí, cabe aí, véi Vai na moralzinha aí, ó Tá Hum... É meio ruimzinho, né? A gente acessa o baú daqui É, ficou meio contramão aqui de onde ele tá, né? Já tá ficando bagunçado aqui o meu rolê já, véi Tá ficando meio bagunçado, tio Na verdade, ele tem que ficar por onde eu trabalho Cara, eu tô trabalhando por aqui Esse cara vai ficar aqui, ó Então, vamos lá Vamos colocar aqui Beleza? A gente vem aqui e... Opa! Olha aí, ó Recuperamos tudo Esse era o cara que eu queria fazer Não o triturador, gente Se eu colocar esse cara aqui Ele transforma em quê? Nada Já pensou ele duplica? Ahn? Já pensou duplicar? Ia ser muito top, né? Olha lá, ó Todos os nossos materiais foram devolvidos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Esse cara aqui, eu vou tirar ele daqui Ah, mas ele se desmancha, né? Porém, eu posso usar o ósimo que ele... Eu não fiz isso, não Tem que tomar cuidado com esses destruidores aí, ó Esse cara que destrói tudo aí Não vai me dar ruim Tá, vamos vir aqui, ó E pegar... Ah, são três, véi Ah, não adiantou muito, não Eu achei que eu tinha mais um aqui Agora complicou, galera Bom, já que o gerador de calor Meio que funcionou um pouco E liberou... Ah, foi pressão, né? Tá, 54 de calor Eu preciso fazer outras coisas E depois visitar aquela caverna lá Ver se descongelou o outro lado Pra ver se tem mais ósimo pra nós, tá? Agora o que eu vou fazer Era o gerador de alimentos, tá? E pra isso eu vou fazer mais uma sala aqui do lado E vou colocar bastante alimentos Bastante gerador de alimentos pra nós Que é esse cara aqui, ó Tubo de vegetal, né? Não tem ele... Não, não é esse não É esse aqui Cadê? Vou deixar essa lixeirinha aí onde tava, né? E vamos lá Eu preciso fazer esse cara Ele vai alumínio, ferro e garrafa d'água Beleza Eu preciso achar um lugarzinho pra me fazer Pra ficar bacana, entendeu? Não sei se eu falo... Pro lado de cá não vai dar A não ser que eu faça uma expansão ali Né? Sabe? É a cozinha onde vai ficar E a gente já libera esse lado aqui Né? Certas coisas já vão começar a puxar pro lado de fora Tá? Deixa eu ver aqui Eu vou pegar um pouco de ferro ali Vamos fazer esse negócio acontecer logo E aqui Vou tirar o que já tem aqui Tá? Peguei mais aqui um pouquinho de ferro E a gente vai fazer essa expansão pro lado de cá Creio que vai ficar legal Eu preciso organizar também essa questão É... Desses negócios aqui que tá meio feinho Do jeito que tá aí Confesso pra vocês que não tá legal Não tá bacana E vamos lá Agora vamos fazer um cara desse aqui Que eu preciso de titânio E aqui vai ficar a nossa cozinha Meus amigos É isso mesmo Linkado Linkado Pra não ficar assim Que quebrou a janela ali do rolê Né? Não ficar tão feio Vamos lá Ó Abriu aqui, né? Eu vou fazer mais um lá no fundo Pra ficar meio grande Sabe? Aí ó Linkado Show de bola Aí que que eu faço? Eu venho aqui atrás E vou construir algumas plataformas Pra ficar bacana Pra não ficar aquele trem feio Entendeu? Não, eu quero linkado Aí ó Ficou um negócio bacanizado Né? Chique bacanizado Agora a gente vem aqui Faz uma janela pra cá Pra gente, né? Poder ver legalzinho lá fora E aqui dentro vai ficar Nossas plantações aqui, né? Essa janela não combinou muito Mas aqui vai ficar Só as plantações aqui dentro Tá, galera? A questão de geração De comida, né? Vamos lá Vamos gerar alimentos, né? Esse cara aqui não sai tão caro A questão é o alumínio, né? Alumínio que é meio complicado Vamos pegar a garrafinha d'água Coloca já aqui E vamos lá no... Olha, cara Tá ficando meio verde o solo Tá começando a ficar meio verde o solo Com a impressão minha Tô enxergando que não deve Tá ok, pessoal Já comecei a fazer lá os geradores Eu vou mostrar pra vocês como que está Mas eu já posso começar a destruir esse cara aqui Que eu vou levar esses caras aqui pra lá Tá ok? Esses três vai pra lá Cada três deles vai plantar um tipo de alimento Que futuramente a gente vai precisar Óbvio que tem um alimento que enche mais Esse eu necessito, né? Ele enche mais a nossa... Fome Vamos dizer assim Tá fazendo mais um aqui, ó Ok? Três ali Três aqui E... Por esse lado aqui Eu vou fazer dividindo Meio que o salão ali Será que cabe mais três aqui assim, ó? Vai dividir o salão? Vai dividir É beleza Vai dar certo Ok? Vamos fazer mais os outros três aqui Pronto Pra ficar sincronizado, hein, véi? Vai ficar bonitinho, né? Vai ficar bagunçado, não Pronto Aqui eu fiz mais três Beleza? Qualquer energia deu Então esse vai aqui Esse vai aqui Esse vai aqui E agora a gente sobe lá em cima E pega mais Agora sim, hein, meu parceiro Comida não vai faltar Pra ter certeza Aguinha Vamos subir lá em cima Uma sala Separando ali Eu burrei, né, cara? Vamos fazer o seguinte Vamos colocar a cebola aqui Não, você não Aqui Aqui Beleza A cebola usa no laboratório ali também, tá? Vamos ver Vamos ver aqui Caramba Esse espaço aqui Será que dá pra dividir ele, véi? Ó, galera Acho que dá pra fazer bem aqui na meiuco, ó Aí não vai atrapalhar, ó Olha lá Bem na divisão mesmo, ó Acho que vai dar certinho os três aqui Deu os três aqui Esse aqui vai plantar Esse Esse E vamos precisar Mais três pro feijão, véi Pro feijão É o deão mesmo E agora Nónde que eu coloco os outros três Será que cabe aqui? Não vai caber, bicho Não vai caber mais três ali Porém, tá bem Agora já acabou os recursos Não vou ter alumínio Pra fazer os três Porém, agora a gente vai ter Bastante diversidade De comida, até Qualquer coisinha Eu faço mais uma sala pra trás Eu expando mais um pra lá E tá ficando bacana Aqui essa parte aqui A gente já resolveu, tá? Vamos comer uma comidinha Porque a gente Tá precário Bom, tava querendo fazer A organização ali Dos geradores de oxigênio E se liga A terra tá começando A ficar verde, cara Tá começando A ficar verde, galera Será que vai ficar verdinho? A cada chuva que se cai, né? Que cai aqui As coisas vão modificando As coisas vão ficando diferentes, né? Olha isso Espero que a água aqui, cara Não ferre tudo aqui Olha lá em cima Como que tá ficando Só do céu Vai ficar tudo verdinho Vai ficar verdinho Vai ficar bonitinho Mas vamos lá Eu preciso organizar Esses camaradas aqui Eles estão no lugar Que tá meio estranho Tá meio feio Não tá legal Né? Porém, também temos Esses outros Desordeiros aqui Que tá bem no meio Podia colocar um bem Do lado do outro ali Pra gerar grama O negócio Tudo bonitinho Apesar que o outro Que a gente vai fazer É mais bonito que esse, né? Eu tô vendo Um lugarzinho Com esse camarada ali Eu acho que eu vou Vamos lá Vamos fazer uns novos Primeiros, né? Os novos Vai ocupar Alumínio Silício Silício Acho que eu não tenho Muito na minha mão Mas vamos lá Conforme vai faltando A gente vai Indo atrás Mas eu preciso Colocar eles Alinhadinho Em outro lugar É um lugar Que seja Prânio, né? Acho que eu vou Colocar aqui Atrás de casa Cara O que vocês acham? E não Vai estragar um pouco O ambiente aqui Deixa na terra mesmo É, gente Vai ter que ser No chão torto mesmo Eu achei que aqui em cima Dava pra construir Porém, não dá Dá chovendo mais O solo tá ficando Mais verde Tá ficando legal Então vamos lá Vamos começar A expandir esse cara Por aqui Pela lateral mesmo Até porque Ah, dá pra construir Meio que quase Um em cima do outro Isso ocupa Mais, menos espaço, né? E dá pra fazer Um negócio mais alinhado Vamos dizer assim, né? Esse aqui Não tem como Deixar ele bonito Não, véi É assim mesmo Tem que ficar O camarada, entendeu? Então vamos lá Vamos fazendo aqui Um em cima do outro Do jeito que dá E é isso, véi Ó, esse aqui Já ficou mais pra cá Um pouco Que lá atrás Tá atrapalhando Beleza Esse aqui Provavelmente Vai pegar a mão Um pouco pra cá É isso Vou fazer eles alinhados Aqui mesmo Alinhadinho Aqui Depois eu faço Uma segunda coluna E por aí vai, né? Tá, acabou Os meus material Que eu tinha aqui Tá, porém Eu vou pegar esses caras Aqui, ó Flor Esse aqui Esse aqui Vou recolher Vou recolher tudinho Passar ali pro canto Vou tirar esses caras Daqui da meiuca Porque eles estão Muito feios Aqui, véi Ah, tá muito feio É isso que eu vou Tá fazendo Vou passar eles pra ali Beleza? Então vai ficar aqui, ó Fiz todos aqui, galera Agora é só colocar as sementes E colocar o negócio E colocar o negócio Pra gerar Oxigênio Rosas Que é esse aqui Esse aqui Tá, e se sobrar A gente coloca essas Outras aqui também Beleza? Sei que a nossa geração De oxigênio Agora Vai aumentar um cadinho, né? Vai aumentar um pouquinho Creio eu Tira esse Coloca esse aqui Ali do outro lado Tira esse aqui Coloca essa aí, né? Que azul Azul não vai combinar Ali, né, véi? É, eu gosto de manter Um pouquinho a estética, né? Eu sou bem enjoado Contra isso aí Tá, mais uma flor Dessa aqui Beleza Essa vem pra cá Beleza Tem a Essa aqui agora Nossa geração De oxigênio Agora Dobrou bastante, hein? Deu certinho, galera Por isso que eu trouxe Tá, só vou ter que devolver Essas outras flores Que eu trouxe a mais Não tinha necessidade De trazer elas Ok, vamos guardar aqui Pronto, guardamos tudinho Vamos ver agora Como que tá a geração Acho que agora Tá mais top, né? Geração de oxigênio Pra liberar esse cara aqui 63 mil PPQ, galera Hora que liberar Esse gerador de energia É, aquecedor Quer dizer, aí A gente vai Esquentar E acabar com Todas as Geleiras da caverna, tá? Porque não compensa muito Eu sair agora Porque tem muita coisa Congelada ainda Beleza? Então não compensa muito Eu tá saindo agora Bom, agora eu preciso Investir também Na questão do Gerador de pressão Cara Gerador de pressão Esse cara aqui Mas ele pede osmio Osmio eu não tenho ainda Bom, como eu tô quase Já no finzinho Eu vou fazer o seguinte Vou visitar a caverna lá E ver se derreteu alguma coisa Felizmente A resposta É sim, galera Nossa Se liga só Nesse ambiente Aqui Será que tinha como Cara Cobalt Eu não quero Quero o osmio Eu quero o osmio Opa Um novo chip Mais uma semente Um alumínio Esse aqui A semente Eu tenho até bastante Lá Não é tão interessante Pra mim agora Essas sementes Eu quero mais osmio Cara Pra ver se eu ir Pro lado de cá Pra quê? Pra nada Vamos pegar o alumínio Cara É um ambiente novo Caraca Que que é isso? Caraca Meu Será que dá pra desmantelar Isso aqui? Encontramos um novo bioma Galera Será que é o bioma Do osmio? É por enquanto Aqui só tem ferro Ferro Algum gelo Ainda Com cuidado Rafael Não dá ruim Pra Tito Vai indo Vai indo Vai indo E oxigênio Fica como? Cara Curiosidade Né Véio Gente Bah Né Tá Saí na outra ponta Da caverna É Então Tudo bem Vamos voltar O que que tem De interessante Aqui Nessas lâmpadas Aqui Dá pra pegar Nada E o osmio Também Putz Achei que ia pegar Osmio Pra caramba Aqui Véio E se eu colocar O perfurador Aqui Será que Aqui Vai dar Algo Diferente Porque É um bioma Diferenciado Galera Que isso Véio Que bioma É esse Ferro Tá Bom Já que ali Eu não tô achando Nada Eu acho que é válido Eu passar esse cara Pra lá Já que eu não tô achando Mais osmio Osmio mesmo Aqui né Eita nós Olha o oxigênio Vou voltar pra casa E vou ver O que esse chip Vai Me trazer Agora E eu vou Desmontar Aquilo ali E levar pro outro lado O que vocês acham E a geração de calor Não foi tão boa assim Porém tem coisa nova Pra gente fazer aqui Eu vou mostrar pra vocês Bom Primeiro vamos Desvendar Esse chip E descobrir O que é Ele né O que tem nele Então bora lá Descodificar Novo diagrama recebido Lâmpada De área É uma lâmpada É uma lâmpada E é fácil de fazer Legal Depois eu vou tá fazendo Isso Essa lâmpada aí Tá ok Depois eu faço ela Galera Esse aqui é o coletor de água Porém eu não tenho Aquele cara ali É agora eu fiquei Assim Eu tenho que dar uma voltinha Né Com mais atenção Lá naquele novo bioma Que a gente encontrou Tá gente Tem que dar uma voltinha lá Ficar um tempinho a mais Lá e vamos ver Tá Vamos deixar as sementes Lá pra cima Não é aqui o local E vou colocar aquele Perfurador de solo Lá Pra ver o que que a gente Consegue É Adquirir ali Porque o osmi Eu vou precisar Bastante dele Mas até agora Nada né Até agora nada Bom O que é de novo Pra gente tá fazendo É esse cara aqui Né E é um fertilizante Que vai Se eu não me engano Esse fertilizante preto Ele não é difícil de fazer Ele não é E dá pra gente fazer fácil E eu vou fazer Bom Já tenho Todos os ingredientes Tudo que eu preciso Em mãos Porém tá escuro Tá de noite né Mas não tem problema algum Como a gente vai fazer Pra testar Eu tenho que ver Eu vou colocar ele Olha o raio dele É gigantesco E ele não se atrapalha Com os outros Véi Nossa que legal Vai ficar todo florido Essa região aqui né Isso mesmo Eu vou fazer ele bem aqui Eu vou colocar ele aqui Hum Consome energia demais Véi Aí lascou Deixa eu ver aqui Quanto que faltou Quanto que deu de diferença Na energia É Ah Pouca coisa Uma placa solar Resolve isso Creio que uma placa solar Vai resolver Não Não resolve Nossa É muita coisa de diferente Velho É Tem que ficar pra uma próxima Galera Eu vou ter que gerar mais energia Aí tá Porque senão vai dar ruim pra nós Seguindo galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Comente aqui embaixo O que você achou Não é inscrito no canal Se inscrevam E receba vídeo todos os dias Como esse aqui Beleza Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Valeu E até mais